Satanás não trabalha apenas tirando a gente da igreja e fazendo a gente voltar para o mundão. Ele também trabalha deixando pessoas na igreja na zona de conforto. Porque o evangelho é uma engrenagem e nessa engrenagem só se caminha para frente. Porque nesse processo espiritual, quando você paralisa, quando você se estaciona na zona de conforto, isso é regredir, é voltar para trás. A caminhada precisa ser diária, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. O dia que você deixa de caminhar, você regrediu. Portanto, Satanás nos nossos dias tem escravizado muitas pessoas na zona de conforto. Você já não reza mais, já não lê mais, já não estuda, você já escuta as coisas já no automático, parece que o evangelho não nos confronta mais e você paralisa ali na zona de conforto. Aí você diz, não, não vou fazer isso, não é para mim. Não, nem precisa eu me preparar porque esse clã não vai fazer mesmo. Ah, nem precisa eu rezar porque o coordenador já tem a pauta na reunião. Ah, eu nem vou me preparar não porque o padre vai estar lá. Então a gente vai se instalando na zona de conforto e essa zona de conforto, ela é perigosíssima. Quem paralisa na zona de conforto não consegue experimentar o novo de Deus. Quem paralisa na zona de conforto, os olhos não brilham, o coração não queima, você não sente alegria, não sente entusiasmo. Aí você começa a se apoiar nas muletas. O que são muletas? São as mentiras que a gente vai contando para nós mesmos, para a gente não sair da zona de conforto. Ah, porque nós estamos em pandemia, ah, porque eu estou morando longe, ah, porque eu agora estou trabalhando, ah, porque eu estou estudando de noite, ah, porque eu ando cansado, ah, porque a minha mulher está grávida, ah, porque a minha sogra está doente. Então a gente vai se instalando na zona de conforto, vai mentindo para nós mesmos e a gente mesmo estando na igreja começa a morrer na fé, numa paralisia, numa apatia espiritual. Em nome de Jesus, saia hoje da zona de conforto.